E agora o adversário botou a 13 dele na boca, a minha 14 colada. A pergunta é, o que o bruxo faria? Vamos descobrir? Isso o bruxo faria também. 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 Então, nós somos o capitão e os atletas são uma tabela. Juntos precisamos um do outro para que tornamos esse esporte, o que já foi dito, levando ele para outros patamares. Valeu, 2020. Valeu, 2020. Sucesso. Abraço especial aí a Newton, meu brother. Cacoau, lá de Rondonha. Baianinho de Mauá, o bruxo. E a todos os mestres. E a todos os mestres. E a todos os brasileiros. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.